Mas ele não pegou nada na nossa conta não, não é? Deixa eu ver a ficha, a ficha é até uma ficha técnica, deixa eu ver Eu sei, mas a ficha... Cadê a ficha? Olha a ficha que você sabe É, Lucas! Eu só vou pegar a ficha técnica Na ficha lá você descobre Pela ficha técnica Depois ela tem que vir pra mim, pra mesa É, vai virar! Vai virar! Vai virar todos Vai virar! Hei, com a bola pra gente É, hermoso tempo, ele vem na cabeça Opa! Aplausos Aplausos O pessoal da mídia, que é você, Itamar e Dudu, o pessoal da mídia, nós vamos ver isso aí. Cadê ele hoje? Eu não posso falar não, não, velho. Se está tendo apoio da Secretaria, já foi possível, propondo isso aí, tá aí. Eu vi lá no cardápio. Na tabela também roubou, a tabela não ia sair. Cala, Raça, é você! Cala, Raça, é você! Cala, Raça, é você! Pega, pega, pega! Ei, ei, tá virando! Bora, Galo, bora, Galo! Meu Deus! Acabou, 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 acabou! Acima a porra! Cadê o Gabiha? Cala, cala, cala! A Gabiha está machucada. Ele não vai aguentar, não. Ele não vai aguentar, não. É você! É você! É você! É você! É você parar sozinho, né? Desculpa, tá vendo? É! 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 Marta, filha! Você quer lá, não vai aguentar. Chega! Chega, intermediate! Bora, bora! Ei, ei, sai! Pega, 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 pede! Laxa, pega... Não, velho! Cai, sai! Pode arruarem, pega na parte doivo, ô, mano! Sai, sai! eat, sai! midnightいる, mano! Tá ermita se st SPEAKERENCIA MÁSiiiii Bora, sai! Ele joga pra caralho que é moleque do chão O Bahia vem jogar aqui Ele tem 14 anos A gente não sabe mais do chão O jogador pijanário não acabou isso Tira a porta Vira! 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 Vem! 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 Abra a manita Vem! 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 Chega, chega, chega. 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 Chega, chega, chega. Chega, chega. Chega, chega.